Fala aí rapaziada, tudo bem? Sei que muitos torcedores do Goiás que acompanham aqui o canal querem saber de Igor Meritão. Sim, o Goiás está muito próximo de acertar a contratação do atleta e justamente venho aqui para fazer esse vídeo explicando como ele atua e como eu acho que ele pode se encaixar nessa equipe, nesse time do técnico Armando Evangelista. Mas antes, queria pedir a sua ajuda a esse trabalho independente, se inscrevendo no canal, ativando as notificações e curtindo esse vídeo. Bom, o Igor Meritão é um volante de 29 anos, canhoto, alto, cerca de 1,86 de altura. Teve passagens por equipes de Série B aqui do futebol brasileiro, né? Disputou campeonatos pelo Botafogo de Ribeirão Preto. Teve uma passagem muito forte na ferroviária, inclusive foi um dos grandes destaques da ferroviária no Campeonato Paulista de 2021. Talvez o melhor jogador da equipe naquele campeonato. No ano passado, o Meritão teve o nome veiculado ao Palmeiras, né? Foi oferecido ao Verdão, inclusive parece que ele estava muito perto de ir para o Palmeiras, mas não se concretizou essa possível ida do atleta, né? Ele é jogador do Pumas do México, está lá há um certo tempo e o Goiás está muito próximo de fato de ter o atleta aí para o segundo semestre de 2023. E acho que o que o torcedor do Goiás quer saber é como que ele atua, né? Será que ele chegaria para ser titular? Quem é esse jogador? Bom, o Meritão sempre foi um cara de segundo escalão, né? Sempre atua em equipes com poderio financeiro mais baixo, né? Equipes de segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Nunca foi um cara assim muito especulado, a não ser essa questão do Palmeiras, em outras equipes grandes do futebol nacional. E eu acho que ele se encontrou lá no Pumas do México, né? Apesar de nas últimas partidas ele ter perdido espaço, tá? Por lá, muita gente falou, cara, acho que o Meritão era reserva lá no México. Não, não era reserva, tá? Em alguns jogos ele começou como titular, em outros ele realmente ficou no banco de reservas. Mas acho que a maioria das partidas ele realmente iniciou entre os 11 iniciais, né? Entre os 11 titulares da equipe do Pumas. Mas a falta é que ele sempre teve bastante minutos, né? Sempre jogou, quando não era titular sempre entrou, sempre participou da equipe do Pumas. O Meritão ele é um volante de muita posição física, tá? É claro que ele tem qualidade técnica, tem um bom passe, tem aquelas viradas de jogo, né? A gente costuma chamar de diagonal longa. Chega na área pra finalizar, mas acho que ele se encaixa mais como um primeiro volante realmente. Não sei se seria um cenário ideal utilizar ele como seguro volante, dando liberdade pra ele chegar ao ataque. Então acho que ele se encaixa melhor sendo esse primeiro homem, né? Auxiliando os zagueiros na saída de bola no início das construções. Agora, eu só tenho algumas dúvidas se... Eu não sei se ele chegaria pra ser titular, tá? Porque... Vamos analisar. As contratações do Morelli, do Zé Ricardo, do William Oliveira, eram atletas também que a maioria dos seus clubes em que eles atuaram antes de chegar no Goiás eram equipes de segundo escalão também, né? O Morelli atuou no Maringá, atuou no Mirassol, o Zé Ricardo tava na Tombense, o William Oliveira disputou a Série B pelo Cruzeiro, jogou na Chapecoense. Então, o perfil dos volantes do Goiás, né? A maioria dos volantes do Goiás são exatamente caras de segundo escalão, né? Claro, nos clubes que ele atuaram, excluindo o Goiás. Então, e o Meritão é esse cara, né? Como eu já havia citado os clubes que ele atuou. Agora, o Morelli foi um baita... Pra torcida do Goiás, é um baita chato, um cara que se encaixou, tá jogando bem. O próprio Zé Ricardo também, muitos torcedores do Goiás vêm aqui no canal e elogiam ele, acham ele um bom jogador, ele eu também acho, tá? Só que, com a chegada do Oyama, né? O novo jogador do Goiás vai provavelmente se transferir pra equipe agora nessa janela de transferência. Praticamente tudo certo. O empréstimo do atleta junto ao Botafogo, eu acho muito complicado, né? O Meritão ganhar espaço, porque o Oyama é um jogador realmente que chega pra se titular, pra tomar conta da posição, pra ser realmente um volante que assuma o protagonismo desse meio campo do Goiás, né? Inclusive, eu fiz vários vídeos aqui no canal falando como o Oyama joga, explicando o modelo de jogo, o estilo de jogo do técnico Armando Evangelista, explicando que o Oyama, claro, se concretizando, vai ser um cara importantíssimo, vai ser fundamental. Então, tem algumas dúvidas, principalmente pro Meritão, se realmente se concretizar, né? Mas tá praticamente tudo certo pra ele atuar no Esmeraldino. Então, Zé Ricardo tá bem, o Morelli tá bem, o Oyama é um cara que chega com status de titular, de um dos melhores do time, dos 11 iniciais. O Dieguinho, que na maioria das partidas atua aberto, pode fazer a função também, é um cara que tá há muito tempo no Goiás, também tem o reconhecimento da torcida. Então, eu só tenho essa dúvida se o Meritão chegaria pra ser titular. Assim, a nível do elenco, é claro que vai ser importante, né? Goiás disputando a Sul-Americana, no Brasileiro, é muito importante você inchar, você dar mais opções pro português, pro Armando Evangelista. Agora, se ele chega pra mudar o patamar, se ele chega pra ser um reforço de peso, assim, não acredito muito, tá? Não acredito que o Meritão seja esse cara, ele nunca foi, nem quando era mais novo, que tava na questão física um pouco elevada em comparação com a questão dele atual, e tecnicamente também, né? Então, agora ele com 29 anos, né? No ano que vem ele completa 30. Não sei se ele é esse cara, eu tenho muitas dúvidas, mas, de qualquer forma, concretizando essa vinda do atleta, vai ser um cara pra ajudar o elenco do EIS, e vai ser importante, né? Pelas competições que o clube disputa, dá mais opções também pro técnico Armando Evangelista. Então, é um cara que não assume o protagonismo, mas aumenta a competitividade do meio-campo do Goiás e, destacando, o Oyama é esse cara, sim, pra assumir o protagonismo, um grande cara, tecnicamente, muito bom jogador, uma intensidade alta. Então, bom, vamos aguardar, né? Vamos aguardar essas contratações, né? O Oeste também tá interessado na contratação do Alano, jogador do Santa Clara de Portugal. Vamos ver, se avançar essa negociação, eu faço um vídeo aqui também, explicando como ele atua. Muitas dúvidas sobre o Alano também, beleza, rapaziada? Então, mas é só isso que eu penso, né? Analisando a carreira, o que eu acompanhei do Meritão aqui, principalmente no futebol paulista, né? No Botafogo, de Ribeirão, na Ferroviária, né? Confesso que no Pumas do México eu não assisti jogos, mas a análise é com base nas equipes aqui do futebol brasileiro que ele atuou. E eu quero ouvir a sua opinião aqui, você tá acompanhando o Meritão lá no futebol mexicano, o que você acha dele? Acho que ele chega pra ser titular? Tenho muitas dúvidas em relação a isso. Beleza, rapaziada? Não esqueça de ajudar esse trabalho independente, se inscrevendo no canal, ativando as notificações e curtindo esse vídeo. Um grande abraço, meu amigo, e até a próxima!